Grupo C, em Natal, jogaram ABC e confiança. Didora lançou para a entrada rápida de Lima. O ABC ficou logo em vantagem. 1 a 0 com o replay. Outra vez Silva, agora tabelando com o Marinho. Ele recebeu na frente e aumentou o placar. ABC 2 a 0. Agora é a vez de Didora. Ele partiu na corrida, cortou para dentro, bateu de esquerda. Aí não teve jeito não. ABC 3 a 0. Tem direito a replay esse gol aí. O Confiança tentou confiar numa reação. Albertino com o chute forte descontou. Mas os sergipanos ficaram nisso. ABC 3, confiança 1, placar final. O confiança tentou confiar na reação.